Cada instante eu te vejo aqui Eu não consigo esquecer o que ficou ruim Meus desejos, meus conceitos mudaram Desde o dia em que tudo aconteceu em mim Um novo brilho surgiu em meu olhar Sem pensar entrego minha vida em tuas mãos Encontrei a paz que eu procurava Descobri um novo sentido Buscar então, viver intensamente Buscar então, viver intensamente Buscar então, viver, viver por ti A cada instante eu te vejo aqui Eu não consigo esquecer o que ficou em mim Meus desejos, meus conceitos mudaram Desde o dia em que tudo aconteceu em mim Novo brilho surgiu em meu olhar Sem pensar entrego minha vida em tuas mãos Encontrei a paz que eu procurava Eu descobri um novo sentido Vai buscar, viver, intensamente Buscar então, 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 viver, intensamente Esse amor nunca se esgotará Então vive intensamente